O Morbid Angel, assim, arrasta uma coisa, aliás, o I Am Morbid, leva uma multidão muito grande dos fãs do Morbid Angel justamente por ter o David Vincent lá, né, que é o cara que gravou os quatro primeiros álbuns, aquela coisa toda, mas vocês têm, assim, a ideia da banda é mais tocar os clássicos do Morbid Angel, eu não sei se chegou a algum momento você cogitava talvez vocês fazerem material original, lançar álbum, coisas assim, eu falo isso porque muita gente vai no Maranhão Open Air que vai ter aqui no Brasil pra ver vocês, o que que essa galera pode esperar do show exatamente? Já teve várias ofertas de gravadoras, já teve oferta de tudo, muita gente quer que a gente faça música original, nós não fizemos ainda, não quer dizer que a gente não vai fazer, não fizemos ainda, mas por enquanto tem funcionado isso de tocar Morbid Angel, até porque as músicas que a gente toca, eles não tocam, o próprio Morbid Angel não toca, então, os fãs têm literalmente as duas manas pra ir ver, então, a gente tem dado muito certo esse set list, os fãs querem ouvir essas músicas, então, por enquanto é isso que a gente vai fazer. Boa, e quando você tá tocando death metal, né, com a M Morbid, existe um lado seu que só aparece nesse estilo, né, por exemplo, sei lá, presença de palco, né, a sua expressão, alguma coisa, porque, né, são coisas bem diferentes tecnicamente, às vezes até na, 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 em como você se comporta fisicamente no palco, você consegue ver uma diferença de um Bill Hudson Power Metal pra um Bill Hudson Death Metal? Absolutamente, cara, e essa é uma, nossa, essa é uma das perguntas mais legais que já fizeram, porque sempre me perguntam como é a diferença, né, de tocar com um e com o outro, como é que você faz, você toca Power Metal, e aí ainda tem a Dório, que é aquele estilo mais metal tradicional, então, bastante gente pergunta da diferença, mas ninguém nunca perguntou dessa forma que você falou agora do, da, algo que só sai, porque isso acontece, isso acontece e eu não sei explicar, eu, 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 e como eu faço muita coisa assim, por exemplo, eu faço um show com a M Morbid na Alemanha, pego um avião aquela noite, vou pra Itália tocar com a Dório no dia seguinte, eu faço muita coisa assim, eu começo a me sentir, a sentir isso, a sentir, cara, é, 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 eu quase seguro na paleta diferente, eu, 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 eu coisas assim, sabe, como foi o jeito de pegar na palheta, agora que eu pensei nisso sabe, palheta diferente é mórbido que eu palheta, eu adoro eu uso até palheta diferente então é isso mesmo eu incorporo coisa diferente boa, e aqui um méritos ao John Wins, nosso roteirista porque ele que mandou essa pergunta muito boa Música 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 Música